Seja bem-vindo ao canal WorldGamer, hoje nós vamos falar mais uma vez do game Tom Clancy's The Division e dessa vez eu tenho novidades a respeito do PTS e das coisas que vão ser implementadas na atualização 1.6 que está por vir. Ficou curioso? Então vem comigo! Estamos indo para a terceira semana do PTS. Para quem não sabe, o PTS é o servidor de teste da Ubisoft, feito exclusivamente para os jogadores The Division testar todas as mudanças que viriam nas próximas atualizações, no nosso caso, a 1.6. Já na primeira semana do PTS, foi muito discutido o guia set novo, Seeker. Esse tinha o foco em causar dano crítico e era um set muito forte. Logo em seguida, os produtores perceberam que era um set inviável e desbalanceava muito o jogo. Dessa forma eles fizeram alterações no set, que ao meu ver o tornou inviável de ser usado. Vale lembrar que as informações passadas nos vídeos anteriores sofreram mudanças. De igual forma, essas informações que vão ser passadas aqui agora, podem mudar já nas próximas semanas. A quarta semana do PTS acreditou que vai ser a última, assim como aconteceram nas vezes passadas. Dessa forma, penso que, assim que for terminado o PTS, na semana seguinte será lançada a beta de atualização e a atualização less stand. A primeira mudança, e bem significativa, é que não era mais possível recarregar enquanto corria. Agora os produtores resolveram voltar atrás. Inicialmente, a ideia era tornar o combate um pouco mais estratégico, fazendo com que o jogador tivesse que decidir a melhor hora de descarregar o seu pente e poder se abrigar para poder recarregar a arma, ou andar enquanto carrega, podendo sofrer mais danos. Os desenvolvedores perceberam que os jogadores se adaptaram bem no PvE com essa situação. Porém, no PvP isso não aconteceu. Por causa disso, eles acabaram voltando atrás e agora vai manter tudo como era antes. Como já foi dito inúmeras vezes, os produtores estão procurando balanceamento no PvP e na questão de dano à proteção dos jogadores. Dessa forma, então, foi balanceada mais uma vez o dano da arma, o dano à proteção e a absorção de dano, no caso, a proteção. E agora eles aguardam os testes no PTS na terceira semana para poder ver como vai se sair todas essas mudanças e poder ter um resultado final. Uma coisa que os produtores buscavam era fazer com que os jogadores utilizassem mais as skill powers. E eles conseguiram isso nessa segunda semana do PTS. Eles perceberam que houve um grande aumento no uso de peças eletrônicas e, dessa forma, habilidades que dependiam desses eletrônicos. Como essa era a intenção dos produtores desde o início, acabou dando certo, já que agora o ponto principal da dureza é a vida. E agora você precisa recuperar ela com as habilidades que dependem dos eletrônicos. Então, dessa forma, eles conseguiram o que eles queriam. Na minha opinião, faz muito mais sentido o jogador ter que depender mais da vida do que de uma proteção. Dessa forma, os jogadores que têm uma vida maior, consequentemente, vão resistir mais a danos. Só que essa mudança acabou fazendo com que a maioria dos jogadores focassem apenas nos eletrônicos. Então, dessa forma, os produtores estão diminuindo agora os tempos de cooldown, porque tem baixa potência de habilidade. Assim, permitindo que os jogadores voltem a fazer builds de tanques e builds focadas em DPS também. Como o fato das batalhas acabou se tornando as builds eletrônicas, era muito comum que os players estivessem usando suas estações de suporte. Essas estações geram uma área que vão recuperando o life do jogador. Dessa forma, esses jogadores acabavam ficando limitados a essa área. Vendo isso, os produtores vão mudar um pouco, aumentando a área de alcance da estação de suporte, para que os jogadores não fiquem limitados a um espaço muito pequeno na área dos confrontos em PVP. Durante 1.5, a gente viu que o que dominou no PVP eram minas guiadas. Os produtores já perceberam que vai ficar muito mais interessante se essas minas guiadas ou torretas puderem sofrer um pouco mais de dano, a fim de que os jogadores que são alvos possam escapar com um pouquinho mais de facilidade. Outra mudança também vai ser na Stick Bomb. Ela agora vai poder explodir se encontrar alvos no caminho. Esses alvos podem incluir, inclusive, torretas e minas guiadas. Ao mesmo tempo que essas torretas podem se tornar um pouco mais frágeis na hora de receber o dano, elas vão se tornar também um pouco mais fortes se o jogador tiver um skill power muito alto. Então elas vão causar ainda mais danos. Então se a gente puder pensar que se a gente jogar, por exemplo, com brasão de fogo, que já tem todos os bônus de uma torreira de fogo e causa muito dano, ela pode ainda causar muito mais dano se esse brasão de fogo tiver com um skill power muito alto. Algumas armas exóticas também já vão sofrer algumas mudanças. O exemplo de uma delas é a histórica, que quando você acertava o inimigo, você aumentava o seu skill power em 20% durante dois segundos. Dessa forma era simplesmente dar um tiro no inimigo e usar uma habilidade. E aí você ficava extremamente poderoso se você já tinha o skill power alto. Como a gente percebeu que desde o início os produtores queriam privilegiar quem tem um skill power mais alto, então basicamente os jogadores iriam ter sim esse skill power bem alto, e aí assim que eles usassem a histórica eles ainda teriam um acréscimo de mais 20%, o que me parece muito. Dessa forma ele vai mudar um pouco. Outra coisa que podia acontecer também é o jogador poder investir muito em dureza ou DPS, tendo o skill power baixo e simplesmente usando essa arma poder aumentar o seu skill power para poder se equiparar aos outros jogadores, mantendo aquele DPS com aquela dureza mais alta. A K dos seus também é outra arma que vai sofrer uma mudança. A habilidade principal dela era que quando você acertasse o inimigo, 1% desse dano revertia em cura para você. Se você tivesse com o set Seeker e a K dos seus, você praticamente ficava invencível, já que todo o dano praticamente era um crítico, e aí recuperava muito mais rápido a sua vida. Então percebendo isso, os produtores vão mudar também essa arma. A expansão sobrevivência também vai sofrer algumas mudanças. Uma mudança que eu era, os jogadores vão ter um pouquinho mais de saúde ou vida quando jogarem essa modalidade. Vai ser um pouquinho mais difícil de morrer por frio, e é possível chegar até o final do jogo com cerca de 37% a mais de saúde do que se tinha antes. Os produtores também vão continuar fazendo mudanças no Magic Kit, a sobrevivência. Uma que foi feita já desde o início, é que quando você usasse o Magic Kit, ela ia limpar o seu status. Por exemplo, se você estivesse queimando, ou estivesse tonto, cego, e usasse o Magic Kit, imediatamente seu status estaria limpo. Como eu havia falado lá no início do vídeo, a respeito do Gear 7 Seeker, parece que dentro da Ubisoft não existe ninguém para poder perceber, mesmo sem o uso, que esse set era danoso para o gameplay do jogo. Só que agora, depois de fazer os seus testes na segunda semana, fazendo com que o set seja inviável de se usar, sendo que na primeira semana ele não era inviável. Na primeira semana ele apenas era muito forte. Agora eles deixaram de lado. Nessa terceira semana do PTS, não vai ter mais o Gear 7 Seeker. Os produtores não falaram nada se vão voltar com ele ou não, ou se ele vai ser lançado. Eu acredito que ele possa voltar na quarta semana reformulado. Espero que eles deem na mão de alguém que realmente saiba o que está fazendo, para poder fazer mudanças que realmente sejam divertidas e que possam ser usadas. E por último, a gente vai falar da dificuldade lendária. Os produtores receberam muito feedback, as pessoas dizendo que era muito difícil. Na verdade, não era só a dificuldade que seria o problema. O problema também é que não existe checkpoints durante a missão. Fica um pouco difícil de concluir. Para quem se a gente parar para pensar, o subterrâneo também é assim. Ele não tem checkpoints. Se você chega no final subterrâneo e morre, você perde todas as recompensas. Então eu não vejo problema nenhum que a dificuldade lendária seja dessa forma. Até porque os seus amigos ainda podem te levantar quando você cai. Sendo assim, os produtores ouviram e eles devem fazer algumas mudanças, ou diminuindo a dificuldade, ou mesmo criando checkpoints. O que ao meu ver, vai deixar com que um grande desafio seja um médio desafio. Então é isso aí pessoal, agradeço demais por você ter acompanhado até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante, é de graça. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e com seus amigos. Me siga também lá no Twitter, no Google Plus e no Facebook. Todos os links estão aqui. Eu vou deixar aqui embaixo também o link da matéria original, para que você possa acompanhar, caso eu tenha errado alguma coisa, ou tenha me confundido com alguma informação. A original vai estar aí embaixo. Deixa também o seu comentário aqui embaixo, que eu estou respondendo todos. Então nós vemos no próximo vídeo. Falou!